Gente, chegou a hora da gente contar aquele caosinho que a gente sempre conta aqui no finalzinho. Toda sexta-feira a gente faz isso, né? Toda sexta. A gente já acostumou a fazer isso aqui. Eu quero te contar, esse caos aqui é legal. Diz que o Dois Pingaiada, sabe o que é pingaiada? Não? É, que toma as cachaçinhas, tá? Que vira, que gosta de virar. É, que gosta de virar. Então, Dois Pingaiada tava voltando. Escuta essa, tava voltando no boteco, os dois. Mas bem de madrugada já. Bem de madrugada, demorou. Tavam os dois voltando de madrugada. E deu certo que tava assim uma, tinha uma poça d'água assim grande. E quem é que deu certo? Deu certo que os dois estavam passando, aquela lua cheia linda, linda, aquela lua cheia, tudo, iluminando tudo, brilhosa, branquinha, linda de se ver. Aí os dois pingus passando pela poça d'água, aí um olhou pro outro assim e comentou, todo filósofo, né? Ele falou, agora eu vou filosofar. Ele falou assim, olha, os americanos gastam uma fortuna, compadre, em dólar pra subir na lua. E nós tomou a cachaça assim e pisa nela todo dia. Que boa é essa, né? Aonde que foi esse caso aí? Esse caso foi em... Eu vou lembrar pra você. Não, eu vou lembrar. Acho que foi em Porto Feliz esse caso. É porque a lua cheia lá era bonita e tal. Foi boa essa? Acerto, foi bom. É, bom demais, bom demais.